Salve minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Tudo certinho? Já foi lá na KTO e apostou nessa data FIFA? Apostou no que tá rolando na NBA? Pô, tá maneiro demais esse início de temporada da NBA, cara. Vai lá, usa o código 3 pontos, faz seu cadastro, ganha 20% de bônus, se divirta com responsabilidade. Amistosos europeus, europeus, né? Europeus, europeus. Seleções europeias sempre tem um desequilíbrio muito grande, então acho que também é um caminho muito legal pra você ir lá se divertir e ganhar um dinheirinho. E agora a gente vai falar sobre uma lista que... o que me motivou a fazer esse vídeo, né? Saiu a informação em uma mídia turca que o Galatasaray, clube que vem investindo muito no seu time, tem interesse no Christian. Ah, Thiago, é a primeira vez que o Galatasaray demonstra esse interesse? Não. Galatasaray que ficou bem em alta nesse início de temporada, trouxe o Zahra do Crystal Palace, trouxe o Zeke que era do Chelsea, tem o Mauro Icardi e tem o Torreira que era do Arsenal. Então assim, é um time bem forte e surgiu esse interesse no Christian mais uma vez. E eu fiquei pensando, né? Pô, perder o Christian nesse momento na temporada seria tenebroso porque a gente já falou aqui mais uma vez. A reconstrução do Atlético, eu enxergo que parte muito do Christian. Ah, Thiago, mas a gente sabe que o Atlético precisa fazer vendas pra que ele possa manter um elenco competitivo, ele precisa fazer vendas pra que ele possa manter um elenco com capacidade de disputa, pra que ele possa ir no mercado. Eu sei, eu não acho que o Atlético vai deixar de ser um vendedor nem com o SAF. Eu sei que isso incomoda muito o torcedor do Atlético, mas o próprio Maricelso Petralha já falou. O fato da gente virar SAF vai manter mais os jogadores aqui, mas não vai mudar o fato da gente vender essas peças. Então eu trouxe aqui alguns nomes que eu acredito que precisem fazer parte do elenco do Atlético na temporada que vem pra gente manter um time forte, pra gente manter um time competitivo, pra gente manter nossas principais armas. E óbvio, levando em consideração vendas. Eu levei em consideração duas vendas que acho que podem gerar cerca de 20, 25 milhões de euros pro Atlético. Lucas Esquivel e o Bento. O Bento a gente sabe que já teve interesse de Inter de Milão, que chegou com proposta firme pelo Bento. Benfica chegando com proposta firme pelo Bento. Não sei se as mesmas propostas voltarão, mas quem sabe uma venda do Bento até pelo conteúdo de goleiro que a gente tem com o Léo Link, com o Micael, não pode ser uma venda que faça mais sentido e que a gente esteja mais pronto pra sobreviver com essa venda. E outro é o Lucas Esquivel, um jogador que antes de vir pro Atlético já existia um interesse de futebol europeu no Lucas Esquivel. É um jogador que, quando foi pra seleção argentina treinar com o Sub-23, treinar com o Javier Mascherano, agradou muito o próprio Leonel Scaloni, treinador da seleção principal. Então, assim, um nome que eu acho que também tem muito, muito potencial pensando em futebol europeu. Então, essas duas vendas, acho que, de alguma forma, supririam a necessidade do Atlético de venda e possibilitariam que o Atlético segurasse esses nomes. Em número 5, eu botei o Vitor Bueno. Vitor Bueno, ele termina a temporada, talvez como a grande temporada da vida dele, né? Em 2016, ele foi a revelação do Campeonato Brasileiro, mas nessa temporada ele é um dos meios que mais cria chance no Campeonato, um dos caras que mais leva a bola numa condição de finalização. Então, acho que é uma temporada que marca uma maturidade muito grande do Vitor Bueno. Acho que é uma temporada que marca uma consolidação muito forte do Vitor Bueno. E acho que na temporada que vem, seja sendo titular absoluto, seja sendo uma alternativa, é o Vitor Bueno que tem que ter uma posição especial no elenco do Atlético. porque pode não ser o cara tão finalizador quanto o Terence, mas nessa parte criativa da equipe, nessa parte de botar o Atlético numa situação positiva pra chegar ao gol adversário, criar soluções pro Atlético chegar ao gol adversário, o Vitor Bueno foi muito bem. Além, óbvio, de outras boas qualidades, boa batida de média e longa distância, finalização positiva em bola parada, um cara de boa dinâmica de jogo. Então, acho que o VB é um cara que deveria continuar pra próxima temporada sem pensar muito, assim, sem pensar muito. Aí, número 4. Eu falei da possível venda do Skivel, né, que é um jogador que eu acredito que tem muito de perfil de futebol europeu, tem muito do perfil que hoje eu vejo o futebol europeu procurando um lateral com mais capacidade de construir, com mais capacidade de ver esse jogo de frente. E eu acho que o Fernando, ele faz mais esse papel de lateral do futebol brasileiro. Um lateral agressivo que chega no fundo, que cria soluções a partir da velocidade, a partir de uma força física muito forte, constante defensivamente ali, não é um cara que oscila tão defensivamente, firme nas divididas. Então, assim, o Fernando é um cara que eu acho que tem um potencial muito grande pra ser uma peça importantíssima na temporada que vem. que já vinha sendo até a lesão, óbvio, vai precisar de um momento de adaptação, vai precisar de um momento de retorno, mas quando pegar no tranco, acho que vai nos ajudar muito na temporada que vem. Eu que tô gostando de mais direitos atléticos de 2024, até pelas peças que a gente tem, imagino o Fernando sendo uma peça muito sólida. Ah, Thiago, mas se ficar Skivel e Fernando? Cara, dá pra imaginar Skivel de terceiro zagueiro tranquilamente, e o Fernando com liberdade pra atacar mais. Acho que o Fernando tem mais explosão, tem mais arranque nesse último terço, eu gosto bastante do Fernando. Número 3, a gente falou também da venda do Bento. Então, a partir do momento que a gente fala da venda do Bento, a gente olha pro Léo, né? O Léo nessa temporada, desde o campeonato estadual, quando o Bento esteve de fora, ele impressionou muito positivamente, né? Um goleiro, segura um goleiro de defesas decisivas, né? Saiu recentemente aquela estatística que o Bento é um goleiro que faz poucas defesas decisivas. O Léo, em muitos momentos, cara, a bola, cara a cara com ele, ele fazia defesa improvável, ele influenciava diretamente no resultado da partida. Então, a partir do momento que a gente entende que o Bento já desperta esse interesse do futebol europeu, acho que o Léo, ele conseguiu se posicionar até na frente do Mikael, né? Porque o Mikael é um goleiro de seleção de base, já foi convocado até pra seleção principal, mas eu acho que pra uma hierarquia, pra um processo natural, o Léo estaria na frente do próprio Mikael. Não gostaria que o Atlético negociasse o Léo Link. Ah, Thiago, mas existe interesse de outros clubes do Léo Link? Informação que eu tenho de dentro do Palmeiras. O Palmeiras observa o Léo Link. O Palmeiras gosta muito do nome do Léo Link. Tá. Ah, mas o Everton vai sair? Não sei, mas informações de dentro do Palmeiras me afirmam isso. Observam com muito carinho o Léo Link. Mas números 2 e 1 não é uma surpresa pra ninguém, tá? Um tá na capa, outro é motivador do vídeo, eu já falei isso pra vocês. Pode ser o Christian em segundo, o Zappelli em primeiro, porque o Zappelli em segundo, o Christian em primeiro, tanto faz, mano. Mas eu acho que o Atlético de 2024 passa diretamente por Zappelli e por Christian. Por quê, Thiago? Um, tem uma capacidade de conectar o time absurdo aos dois. De maneiras diferentes. O Christian é mais dinâmico. O Zappelli, ele tem a questão da pausa, da aceleração, mais no jogo dele. Mas também tem um nível de assertividade muito grande pra passes improváveis. Me vem muito na cabeça, por exemplo, o passe que ele dá pro Canobio por cima da defesa do Bahia, deixando o Canobio com uma condição de finalização clara. Já o Christian, por exemplo, é um cara de condução e passe. Como foi, por exemplo, a assistência que ele dá pro Vitor Roque no jogo contra o Alianza. Então, acho que são dois caras que tem muita capacidade de encontrar soluções, são dois caras que tem boa capacidade de fazer o funcionamento do jogo acontecer, uma fluidez muito grande. Então, a bola bate em Christian, a bola bate em Zappelli, eu acho que tem muita chance de acontecer algo perigoso. Acho que tem muita chance de acontecer algo positivo pro Atlético. Então, acho que são as duas caras diferentes. As duas caras que tem potencial Europa, as duas caras que tem potencial de levarem o meio campo de um protagonista no Campeonato Brasileiro, ou de um clube que chegue longe, tanto na Sul-Americana, quanto na Copa do Brasil. Porque eu acho que o meio campo do Atlético vai continuar sendo um setor de protagonismo. A gente termina a temporada com algumas ressalvas sobre o ataque do Atlético, mas não em relação às chances criadas. É um dos times que mais finaliza a partir de jogadas coletivas, é um dos times que mais finaliza certo, é um dos times que mais finaliza dentro da área. O que o Atlético precisa melhorar, isso a gente sabe, é como essa bola chega ao gol. Isso parte do camisa 9. Por isso que a gente acredita que o Atlético precisa, é o mercado buscar esse camisa 9. Mas, com a instrução de jogadas, o Atlético está muito bem, o Bueno também é uma peça importantíssima para isso, mas eu acho que até pela questão da juventude, pela questão do potencial, pela questão do teto, o que a gente não consegue ver. Cara, qual o teto da pele? Qual o teto do Christian? Eu acho que são jogadores imprescindíveis. Abro mão de ter um goleiro de seleção como o Bento, abro mão de ter um lateral de seleção como o Esquivel, para que a gente possa manter esses 5 jogadores. Querendo ou não, uma base. Se Bento e Esquivel fossem vendidos, você ter ali o link, Fernando na lateral, e do meio para frente, Christian Zappelli e Bueno, acho que já te dá uma sustentação. Aí você vai preenchendo com o Fernandinho, você vai preenchendo com o Eck, quem sabe, com o Kaká, quem sabe, Thiago Helena, você vai montando um time ali equilibrado, e óbvio, os reforços chegando também vão dar um up, vão dar um levante nesse time. Mas são os 5 nomes que eu escolho. Acho que são os nomes que tem capacidade de fazer um Atlético fortíssimo para a temporada que vem. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis.